Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios customizado aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanios customizado porque é dia de comentarmos sobre isto, variações customizadas chegando aí na liga de combate do Mortal Kombat 11, rapaz, está acontecendo, nós comentamos sobre isso aí num vídeo muito recente aqui no canal, vocês devem ter visto aí, se não viram, está aqui em cima no card aparecendo para vocês, então confiram lá e entre outras coisas que eles comentaram lá no KombatCash com mudanças nas mecânicas do jogo que vão tornar ele mais interessante e ainda tem mais que eles não revelaram para a gente, tá? Mas antes de começar a falar sobre isso aí, você já sabe o procedimento, deixa aquele likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então acesse o nosso site camialua.net, a nossa plataforma roxa e os nossos grupos do Telegram e do Discord, está tudo aqui embaixo no comentário fixado e nos sigam também nas redes sociais, galera. Está aparecendo aqui sempre para vocês o meu Twitter e o meu Insta também e o do Alanios aí do lado dele. Sigam a gente lá, porque a gente tem uma interação muito bacana com a galera também nestas redes. Então vamos lá, meu querido Alanios, começar a falar aí, cara. Vamos para o ponto principal, vamos tirar o elefante da sala aqui de uma vez, vamos conversar sobre variações customizadas que agora estarão presentes no Mortal Kombat a partir aí do próximo dia 17 que eles devem lançar junto com o Kombat Pack, o patch, né? E rapaz, olha só, está acontecendo. Nós já levantamos no vídeo anterior aqui, conversamos sobre isso aí, os nossos temores com relação a essas variações customizáveis. Só que eles levantaram alguns pontos ali que são bem curiosos, entendeu? E eu quero ver esse negócio em funcionamento para poder ver se eu tiro um pouco desse temor com relação ao jogo ficar apelão demais, mano. E eu te passo a palavra aí, Alanios, para você começar falando um pouco sobre isso daí, e o que você pensa a respeito, cara? Bom, a respeito dos movimentos, né? Num vídeo passado a gente comentou que uma das possibilidades, por sinal era a que mais me animava, era a de trazer uma customização para o competitivo. Eu sempre comentei que, para mim, era um problema você não poder jogar com a sua variação na liga de combate, onde você quisesse, porque o que tinha de mais legal no jogo era isso. Beleza, agora está aí. O que a gente tem aí de problema em relação a isso? Imprevisibilidade e a questão do desbalanceamento. O que eles estão fazendo para combater isso? A questão da imprevisibilidade, eles falaram que criaram uma interface completamente diferente para lidar com essa questão. Mas a questão do desbalanceamento, vamos falar assim, né? Que eu acho que é o que mais preocupa ali, porque como é que eu sei que o meu oponente não vai criar um personagem muito overpower e tudo mais? Eles comentaram que eles vão banir alguns golpes, tá? Alguns golpes não dá para usar. Por exemplo, Terminator, eles falaram que ele é um personagem que ele foi feito para você jogar torre, para você jogar offline. Ele não é um personagem que os golpes extras dele foram feitos para você ir lá e para o online. Então, tem golpe dele que não vai dar realmente para usar. Em compensação, nos outros personagens, você vai ter uma liberdade maior de golpes e tudo mais. Só que vai continuar, provavelmente, essa questão de alguns golpes não entrarem para a possibilidade de customização ali, dessa variação custo. Alguns golpes você não vai poder escolher, vão estar banidos ali. É um dos pontos que eles comentaram a respeito da questão de balanceamento nisso, né, Caio? O ponto interessante nisso aí que eles comentaram é justamente você não ter todos os golpes dos personagens disponíveis ali, entendeu? Quando eles explicaram isso, eu comecei a pensar um pouco mais, até fiquei um pouco mais tranquilo, mas o temor ainda continua. Eu quero ver esse negócio em funcionamento, como é que vai ser? Porque ainda assim, cara, vai dar para a gente poder criar alguns personagens bastante apelões ali. Obviamente, eles devem mexer nos golpes. O patch de balanceamento mesmo aí deve mexer, se não todos, na grande maioria dos personagens que a gente tem hoje no Mortal Kombat. Então, eu acho que o meta do jogo vai mudar bastante nesse sentido. E a questão da variação customizável aí mesmo, eles disseram que a gente vai ter as defaults ali, que seriam as padrões, né? As variações de torneio que a gente já está acostumado a usar hoje. E assim, a gente deve poder mixar os golpes dessas variações, que já estão ali, em uma custom, né? Tipo, por exemplo, o Scorpio tem a Conai Flamejante em uma variação, e a corrente que ele roda ali também, e o Cancel na primeira. A gente poder juntar esses golpes, por exemplo, isso pode ser possível, mas vai depender também da quantidade de slots que aquele golpe gasta, para poder ser colocado ali naquela variação. Que eu acredito que vai ser um atributo para cada um dos golpes, para justamente a gente não encaixar tanta coisa fodona, assim, em um lugar só. E dito isso, cara, a gente tendo os golpes default ali já, para a gente poder mixar, eu acredito que vai ser assim, né? Eles devem colocar ali, no máximo, uns dois ou três golpes a mais, que estão de fora, para esses personagens, né? A não ser que eles liberem todos ali de fato, e você faz o que você quiser, e deixe banido aqueles que eles consideram quebrados totalmente. Eu estou bastante curioso para poder ver como é que isso vai funcionar, sabe? Eu vou testar, obviamente, e tal, só espero que isso não cause mais frustrações do que a gente já tem no modo online do Mortal Kombat 11, cara. Eu posso citar, por exemplo, a Scarlet, que tem um moveset que, alguns golpes lá, é praticamente skin um do outro, sabe? Faz a mesma coisa e não presta para nada. As variações de torneio são as melhores variações da Scarlet, provavelmente, porque tem alguns golpes que realmente não estão lá e não vai prestar. E tem muitos personagens que estão assim, e aí a ideia é que alguns desses golpes sejam melhorados e tal. Eu acredito que eles estão chegando num ponto onde a gente vai ter um balanceamento natural dentro do ecossistema do online. Então, você vai acabar criando o seu melhor personagem, eu vou acabar criando o meu melhor personagem, e aí vai realmente começar aquele jogo tenso de quem errar primeiro perde, vai exigir muito mais de cada um. Você vai montar o seu melhor personagem? Então, se prepara para enfrentar o melhor dos outros, e aí sim, vai ser em cima daquilo que você conhece do seu personagem e do que você conhece do jogo, para você poder ganhar a luta. É um ponto onde você realmente vai estar, puta, esse é o personagem que eu gosto, com os golpes que eu gosto, então é mais diversão. Eu penso por esse lado, é uma coisa que eu quero desde o começo, e eu estou bem ansioso, na verdade, para poder voltar a jogar online e montar o meu spawn do jeito que eu quero, eu poder pegar o rain do jeito que eu quiser. Pode ser que eles façam um rebalanceamento desses slots para um ou outro golpe ali, para poder ficar um pouco mais justo, digamos assim, para você encaixá-lo nas variações. Não vai ser uma festa muito louca permitida para tudo, porque esses slots eu acho que vão controlar muita coisa. Mas ainda assim, cara, eu fico muito... Ao mesmo tempo, eu não estou falando que vai ser uma coisa ruim, que vai estragar o jogo não, tá, galera? Estou deixando bem claro aqui. Eu acho que pode sim tornar o jogo bem divertido, mas eu ainda tenho os meus temores aí com relação ao que isso pode causar nessa questão da imprevisibilidade e deixar os personagens apelões demais. Vamos ver, vamos esperar como é que vai ser, para ver se eu me tranquilizo um pouco aí. Agora sim, passando para outro ponto interessante agora, outros pontos, né, que... O ponto mais relevante nesse caso das mudanças foi a variação custom, mas a gente tem alguns outros aqui menores, mas que vale muito a pena a gente comentar aqui, eles disseram que agora o jogo vai ter um levantamento rápido, né, de quando o oponente cai no chão, ele já demora um certo tempo para ele poder levantar sem você fazer delay de wake-up. Agora ele vai levantar um pouco mais rápido para poder tornar o jogo neutro e dinâmico mais presente e não fazer, tipo, quando você cai no chão, o cara já está em cima de você para poder botar uma pressão ali e você ser obrigado a utilizar seus artifícios de defesa aí, tipo um wake-up para poder responder a um ataque de pressão do cara, jogar o cara para cima, alguma coisa do gênero, ou até fazer uma rolada mesmo para poder sair fora, entendeu? Isso é bastante interessante, junto com o delay de wake-up também, né, Alanis, que eles já falaram agora que vai ser um time único para todo mundo, entendeu? Então, assim, você não vai conseguir mais enganar o seu oponente no time de levantamento do seu personagem, vai ser um para tudo. Então, se você souber o tempo na sua cabeça ali, tipo, ah, ele usou o delay de wake-up, daqui 3 segundos ele levanta, está tranquilo, você vai poder se beneficiar disso aí. E o delay de wake-up, ele tem uma animação agora, a gente viu, inclusive, a Cyndel fazendo isso, né, no trailer do Rain, tudo para deixar o jogo mais dinâmico. Olhando agora, o que a gente vai ter daqui para frente é um Mortal Kombat 11 completamente diferente do que a gente recebeu lá atrás. Ele já tem bastante coisa, mas daqui para frente vai ser outro jogo, sabe? Porque você ter um jogo onde você cai e o personagem fica menos tempo no chão, torna as coisas muito mais dinâmicas, a luta vai passar muito mais rápido, você vai ter mais tempo ali de engajamento no combate mesmo. Uma coisa só que eu ainda estou sentindo falta, uma mecânica de defesa para você se sentir jogando enquanto você está defendendo, porque tem personagem que a hora que começa a fazer pressão, você só fica baixado olhando, como dizem, né, você liga o modo espectador. Isso eu ainda sinto falta dentro do Mortal Kombat, algo que faça com que o jogador se sinta dentro do jogo enquanto ele estiver numa situação defensiva, né, para você não ficar com aquela sensação de, pô, você comprou o meu e o seu, sabe? Deixa eu jogar também, entendeu? Exatamente isso mesmo, cara. Só que aí, já pegando o embalo disso aí que você falou, teve algumas coisas também que eles comentaram que vai vir nesse patch aí, que é a facilidade agora de você utilizar o Flawless Block. Obviamente não vai ser uma coisa assim extremamente fácil de utilizar, mas vai ficar mais fácil do que já está, porque ele vai ter seis frames a mais para você poder utilizar o Flawless Block ali, para você ter tempo de utilizá-lo. Entendeu? E isso, cara, eles deram como exemplo dentro do Flawless Block, que é outra mecânica do jogo que eles vão alterar agora. Eles vão tirar um pouco daquela questão do pushback para poder ficar mais fácil de você punir, porque tem diversos personagens dentro do jogo que quando eles utilizam na defesa do cara, dá um pushback e vocês já viram isso nas nossas lives lá do Meia Lua, o quanto eu fico com raiva quando isso acontece e você não consegue punir, porque o cara te faz um negócio que é extremamente negativo, ele chega para trás e você não consegue chegar nele a tempo para poder punir. Isso é chato pra caramba, entendeu? Eles disseram que isso vai ser reduzido e ao mesmo tempo que eles deram também o exemplo do Flawless Block é, se você ali entender que o cara vai usar um Flawless Block, se você souber, e você vai ter esses seis frames a mais aí para poder fazer o uso do Flawless Block, você vai conseguir reagir ao Flawless Block dessa maneira, já contra-atacando o cara, ou seja, vai deixar um pouco mais arriscado você ficar utilizando o Flawless Block à torta à direita ali, tipo, a hora que você quiser. Eu ainda acho que não foi suficiente não, eu ainda acho que precisava mexer em outras coisas no Flawless Block, como a gente já comentou em vídeos passados aí, mas tudo bem, já é um começo, né, Anderson? A questão de terem aumentado seis frames no Flawless Block vai mudar muita coisa, porque agora vai dar para usar a Flawless Block, a gente não vai mais precisar ficar fazendo treino exclusivo de Flawless Block o dia inteiro, só para conseguir lidar com uma string do Liu Kang, entende? São seis frames a mais, não é só para Flawless Block, é para todos os golpes que permite você fazer um Flawless Block ali, então vai sim ficar mais fácil de conseguir usar, o cara vai dar uma string, já dá para você ver, tipo, ó, essa string tem um gap, então aqui se eu soltar a defesa e apertar de novo, eu consigo um Flawless Block aqui, já vai dar para conseguir fazer isso, e é muito legal, isso vai mudar muito a dinâmica do jogo, a gente vai ver mais Flawless Block em campeonato, principalmente. E só lembrando que não acabou, galera, tem mais coisas aí que eles deixaram de comentar com relação ao patch de mudanças e tal, que eles ainda devem trazer num futuro Combatcast, porque eu lembro que no Duran eles falaram que teria um Combatcast especificamente para isso, até babei na hora que eu falei aqui, entendeu? Mas tudo bem. É porque falou Duran. É porque falou Duran, né, exatamente, tem que representar, tem que soltar saliva aqui, já que não tem água por perto e nem chuva, então a gente tem que sair cuspindo aqui no vídeo. Mas vocês entenderam a ideia aí, tomaram a cusparada aí na câmera, tá bom, tá de boa. Só limpar assim, tá tudo bem. É, limpa aí direitinho aí, passa aí no rosto aí, fica de boa, se cegarem, entendeu? Só para adicionar, né, fazer um adendo aqui, desse balanceamento, o que eles já falaram é que eles vão fazer balanceamentos gerais, tipo alterar frame de poke, sabe, acelerar poke de alguns personagens, acelerar recuperação de ons, tirar tempo de recuperação dos outros e tal, eles vão fazer um rebalanceamento geral em todo mundo. Sim, cara, isso vai ser bastante interessante, só nos resta esperar aí mesmo para poder ver o que esse patch completo tem para poder entregar para a gente aí no Mortal Kombat, que pelo jeito agora o jogo vai mudar drasticamente, cara. Vai ser como reaprender a jogar o negócio novamente e vai ser bem interessante de ver, cara. Eu só estou meio temeroso ainda com relação às variações curtas. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse treco aí. E agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador que está assistindo agora, o que vocês pensam com relação a essas mudanças aqui que a gente comentou, que já foram apresentadas para a gente e o que vocês esperam que ainda vai vir nesse patch de balanceamento. Vocês estão animados aí, cara? Para vocês agora, elevou aquele hype de jogar Mortal Kombat novamente? Deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí, ó. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Amigos, vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada, um golpinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. É boas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri